oi meninas tudo bem com vocês espero que sim pra você que tá chegando aqui no canal pela primeira vez bem vindo espero que você goste tá das dicas gente e qual é a dica de hoje lilia olha o que eu preparei pra vocês eu postei esse laço lá no instagram gente e vocês me pediram o passo a passo dele e eu tô preparando aqui agora com muito carinho pra vocês verem todas as dicas então não perca nenhum detalhe tá e ó fiz nessa inspiração também só troquei as fitas tá e do lado que eu coloquei número 5 junto com a número 9 aqui pra dar esse detalhe tá vendo tá vendo ó que ficou maravilhoso usando as mesmas medidas tá tá aqui ó um laçarote então vamos lá vambora aprender a fazer ele agora ó prontinho aqui estão todo o material para poder tá montando o laço com vocês claro que eu deixei algumas partes prontas para poder estar adiantando o vídeo ele para poder não ficar longo tá esse aqui é a base tá que eu fiz o cruzado com uma ponta e botei uma em cima se você tiver dúvida comenta aí deixa aí no comentário que eu trago tô até para trazer um vídeo para vocês falando sobre base acho que eu vou colocar esse junto com o outro mas vamos lá para fazer esse daqui eu fiz na base de 12 cm gente lembrando que a base é opcional você pode escolher qualquer qual você prefere para fazer o amor a invertido duplo tá vendo ó nós vamos trabalhar com dois pedaços que serão quatro tá da vida número 9 ó o número 9 o de 29 cm tá vendo e eu botei uma aqui eu peguei dupla tá ó e aqui eu vou usar única tá na medida de 34 cm gente você pode fazer 35 e botar ó se você quiser aumentar o laço você pode fazer 35 31 aqui eu vou trabalhar 34 29 você pode trabalhar 33 38 tá caso você queira aumentar ou diminuir as medidas tá aparecendo aqui tá então ó dois gravatinhas com a fita número 9 de 13 cm para colocar na lateral tá então vamos lá o aplique claro a menina raposinha gente homenagem a todas as raposinhas e ó quero ver chuva de raposinha no comentário vamos lá gente pita número 2 para acabamento e o bico de pato seis e meio a sete e meio gente tá encapado então bora lá bora lá porque é muito fácil e rápido tá você vai pegar nessa posição aqui tirando aqui tirando fiapo aqui ó peraí você vai fazer isso aqui ó você vai dobrar essa no meio tá e vai colocar um alfinete aqui tá vendo nós vamos fazer essa marcação aqui tá e esta daqui você vai selar as pontas você vai dobrar ao contrário tá a fita jeans vai ficar para dentro e você vai pegar outro alfinete e vai fazer essa marcação pela parte da fita lisa tá então ó ok ficando dessa forma feito isso aqui nós vamos fazer esta união ó tá a fita jeans com fita jeans tá eu vou usar esse modelo para fazer bastante para final de ano aguarde para vocês verem inspirações feito isso gente ó tá vendo nós vamos vai sobrar nas partes tá você vai pegar aqui ó você você vai unir as três pontas e vai ficar assim é normal aí você vai pegar o alfinete para segurar tá então ó e nós vamos colocar assim para poder tá segurando ali ó as três pontos vamos fazer o mesmo do outro lado ó e vamos pegar o alfinete e vamos colocar o alfinete por que que você não sela tudo junto para poder segurar gente se selar as três fitas juntas elas vão ficar muito grossa para poder fazer o alinhavo tá a ponta vai ficar muito grossa então ó com alfinete virado para você tá tá vendo a fita de dentro virada você vai fazer isso aqui tá e vai trazer no meio se você tiver dificuldade de achar o mês e faz essa dobra com marcação e traz aqui tiro o alfinete e segura tá vendo falar dessa forma aqui ó deixa eu tirar esse o alfinete aqui ó agora nós vamos pegar esse alfinete e vamos trazer aqui nesse meio onde está unindo as duas fitas aqui as quatro fitas tá vendo seis na total aqui ó feito isso você vai botar o dedo assim vai trazer as as duas pontas para cima tá então ó vai arrumar as fitas ela tirando o alfinete dali e trazendo para cá prontinho o laço já está armado para poder ir para alinhavo agora bora bora costurar então ó você vai pegar aqui ó e você vai pegar aqui tá deixa eu dar uma selada aqui nesses fiapos porque essa fita de gente ela faz isso ó nós vamos pegar aqui tá tá vendo um presta atenção que isso aqui é o mais importante em ó e focar bem 12 ali ó para fazer exatamente essa volta em 12 pode puxar agora ó 3 tá entrando 4 subindo 5 entrando 5 entrando 6 6 subindo 7 entrando 8 subindo 9 ó 9 10 tá vamos tirar os alfinetes tá aqui dentro ficou um bora lá tirar prontinho ó agora nós vamos aqui ó mais dois pontinhos para o lado de fora tá isso aqui ó tá gente uma dica muito importante eu vejo meninas mais costurando bem aqui tá vendo onde eu tô colocando a unha o projeto de unha aqui ó bem aqui na beiradinha não faz isso porque senão vai fazer ele ficar bem armado como também você não pode ultrapassar essa marcação aqui que se isso aqui tá no limite tá que se não vai aparecer no acabamento então nunca coloca muito na pontinha tá então vamos lá agora eu vou puxar tem bastante fita tá escolha para fazer esse laço fitas macias aqui eu tô usando a sandin eu vou dar um número para vocês tá vou colocar na descrição ó junto com as medidas tá aí nós vamos voltar tá para fechar ó isso aqui mesmo tá vendo ó bora voltar já sai armado tá vendo ó e agora eu vou dar mais uma voltinha para fechar esse outro ladinho tá então ó vou voltar mais uma vez com a fita gente gente é isso mesmo tá é desse jeito aqui e vamos embora tá então ó puxei a lá ele já sai firme e armadinho então vamos cortar ó cortei agora nós vamos unir tá ali e os pontos ficaram bem próximo do outro tá então vamos embora a cola quente e bora fazer a união enquanto seca vamos lá e quanto custa esse laço quanto que você sugere meninas eu não vendo dependendo do aplique um laço com a quantidade de fita por menos de vinte e seis vinte e oito reais tá às vezes alguns laços eu vendo até 32 eu coloco o arquinho também para ficar opcional dois em um tá e é isso é mais o custo tá é a questão de valor ele vai por região e por custo aqui por exemplo eu pago 11 90 nessa fita da sinimbu tá o rolo como também pago 12 e 80 na santi às vezes quando compra o rolão fica muito mais em conta tá então é é muito complicado porque às vezes o meu custo vai variar tá bom então bora lá agora vamos finalizar porque é rapidinho vápte vúpede então ó eu vou pegar a base tá vou passar cola nessa posição tá vou colocar o laço aqui olha o barulho tô gravando de dia tá ó agora nós vamos fazer o acabamento tá isso mesmo vamos virar aqui passar um tiquinho de cola aqui ó vamos colocar aqui agora vou tacar cola no bico de pato e vambora lá peraí aqui ó que é desse jeito aqui ó já colocada fita para o lado oposto ó agora vamos colocar cola quente aqui ó e aí vamos embora passando e arrumando a fita ali ó tá sempre arrumando porque essa lateral é muito importante importante gente que fique com acabamento bonitinho tá então ó passando tá e vai arrumando agora vou abrir o biquinho de pato passar com a fita aqui por dentro tá vamos lá ó ó ok e agora tá nós vamos finalizar aqui tá passando mais um pouco de cola tá e vou cortar aqui prontinho falei pra vocês que era rápido ó olha que luxo e que escândalo agora vamos dar aquela armada porque porque nós vamos colocar o lacinho aqui ó da lateral tá então quando colocar o lacinho ele já vai automaticamente determinar como lá se vai ficar então ó essa costura sempre para baixo tá você vai passar cola aqui cola aqui ó cola aqui ó vai segurar assim tá e vai colocar aqui ó ficando desta forma tá vendo agora nós vamos fazer o mesmo do outro lado ó costura para baixo tá essa parte da fita para baixo do acabamento você vai colocar aqui ó tá então ó bora lá prontinho 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 deixa eu puxar um cadinho pra acertar aqui e ok agora nós vamos para o acabamento colar o aplique tá eu sempre dou essa dica vocês sempre têm essa dúvida qual cola usar gente eu uso um pedacinho de feltro com tec bonde número 2 e depois eu aplico com a cola quente porque o feltro na fita não solta tá lá meu deus do céu que coisa mais linda tá isso aqui é pra selar ó tá agora vou colocar um brilho aqui e prontinho gente olha isso aqui gente para tudo é pra surtar mesmo ó olha que escândalo gente espero que vocês tenham gostado tá vou aplicar aqui peraí vamos lá enquanto eu vou aplicando gente tá eu vou deixar uma mensagem para vocês hoje lili qual a mensagem que você deixa hoje gente joão 4 4 tá é necessário você passar por tudo que você está passando você confia em deus confia você tem fé você acredita que deus está no comando de tudo da tua vida se sente isso no teu coração você sente isso no teu dia a dia se você não sente busca intimidade com deus para você sentir busca a resposta em deus porque se deus tá tá no comando você é mais do que vitoriosa você só precisa confiar e esperar tá se deus mandou você sonhar sonhe se deus mandou você acreditar acredite se deus mandou você esperar espere porque deus não é homem para mentir se ele prometeu ele vai cumprir fica na paz dele deixe aqui essa homenagem a todas as raposinhas que eu amo do meu coração essas palavras que eu falo para vocês eu escuto e eu guardo no meu coração porque também servem para mim então que eu digo para vocês eu tô passando numa fase de superação eu tô passando numa fase que é necessário eu passar porém eu não estou murmurando eu estou acreditando porque eu sei que a minha vida a sua vida tá na mão de um deus que não brinca que vai te fazer vai me fazer vitoriosa um beijo a paz muita inspiração muita produção tá e até a próxima dica tchau tchau